Fala galera, é Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje, análise Nanatsu no Taizai, episódio número 23. Quem assistiu esse último episódio viu quão épico foi Escanor bagaçando Estarosa e Zeldres de uma vez só, sensacional. Claro que não fizeram uma adaptação 100% fiel a do mangá, mas na minha opinião eu curti pra caramba. Deixa aí a sua opinião, vocês curtiram? E o Meliodas aparecendo do nada, que cena impactante. E é sobre isso que a gente vai falar muito, pois a gente vai falar sobre o avanço, sobre o episódio 23. Nós vamos analisar o preview frame por frame e não apenas isso, a gente vai analisar tudo em cima do mangá. Vocês já sabem como é que está esse vídeo né? Então já vai deixando o seu like e sem mais ilongas direto ao vídeo. Então galera, esse trechinho que vocês acabaram de ver são todas as cenas do preview do episódio 23 de Naratsu no Taizai. Mais um preview curto como sempre, só pra não perder aquele costume. Mas nós vamos analisar todas as imagens frame por frame e não vamos perder nada, fechou? Então na primeira imagem do preview, a gente vê a Elisabeth e o Meliodas em cima da mamarral. Caramba, o cara ficou morto por mais de um mês e quando o cara se levanta é para salvar a Elisabeth. Isso que eu chamo de protagonismo. Mas enfim, nessa imagem todo mundo já deve imaginar o que vai acontecer no reencontro da Elisabeth e Meliodas. Como o Meliodas é um jovem de 3 mil anos com os hormônios a flor da pele, ele vai verificar o uniforme da Elisabeth, se é que vocês me entendem. Eu particularmente não gosto muito dessas cenas. Mas enfim, vamos para a próxima imagem do preview, onde a gente vê muita fumaça. E quando essa fumaça sai, surge a derrere atacando a mamarral. Mais que mulher sem educação, atacar logo a mamarral. Carambolas! E como a gente pode ver, ela está usando o seu combo estelar. Então se prepare porque a derrere vai lutar novamente contra o Meliodas. Vamos ter a revanche nesse episódio 23. E na próxima imagem do preview, a gente vê o Meliodas em cima de alguma coisa roxa. E quem é esse ser roxo? Sim, é o Fraudin. Um dos 10 mandamentos. Aí você deve estar se perguntando, por que você está falando com tanta convicção que é o Fraudin? Porque o site de Nanatsu no Taizai soltou algumas imagens extra do preview. Então se liga nesse carinha. Finalmente ele vai sair do corpo do Drifus. E para quem não lembra, ele é um dos personagens mais importantes para a trama de Nanatsu no Taizai. Ele foi responsável pela fúria de Meliodas. E assim o Meliodas destruindo toda a Dana Fall ao ver a Lins morta ao seu lado. E ele também foi o grande responsável por libertar os 10 mandamentos. Só para ressaltar para quem não lembra. E vamos ter mais uma batalha. Meliodas contra Fraudin. Meliodas vai arregaçar nesse episódio. Então essas foram todas as imagens do preview. E o título do episódio 23 se chama o seguinte. O herói se levanta. Galera, o Meliodas vai bagaçar nesse episódio. E vocês vão descobrir tudo agora porque nós vamos analisar tudo em cima do mangá. Aquela sessão spoiler maravilhosa. Então galera, esse trechinho que vocês acabaram de ver foi a última cena do episódio 22 de Nanatsu no Taizai. Que acabou sendo a última página do mangá 188. Como vocês estão vendo aí. Então galera, nesse vídeo nós vamos analisar 7 capítulos do mangá. Do 189 até o 195. Pela primeira vez nós vamos analisar 7 capítulos de uma só vez. Lembrando que eu vou falar somente os pontos fortes do que vai acontecer no próximo episódio. Fechou? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então ficou claro para todo mundo que aqui vai acontecer a sessão spoiler. Beleza? Então galera, no começo do episódio 23 vamos ter aquela harmonia que o Meliodas tem com a Elizabeth para checar o uniforme. Como eu já falei para vocês no preview. Mas nem tudo são flores. Porque a Deirê vai ficar completamente furecida e também completamente confusa. Pois ela viu o Meliodas morrer diante dos seus olhos e do nada ele aparece vivo. E não só isso, ela também viu a Elizabeth. Para quem não viu o vídeo da maldição dos dois que eu já fiz vai estar no card aqui em cima. Mas dando um resumo, o Meliodas foi amaldiçoado com a imortalidade. E a Elizabeth com a reencarnação eterna. Mas essa Elizabeth atual tem a mesma aparência da primeira Elizabeth que foi morta há 3 mil anos atrás. Para você que não viu esse vídeo e não sabe sobre a maldição dos dois, vocês vão ficar meio confusos. Então eu aconselho vocês verem esse vídeo que vai estar no card aqui em cima, beleza? Mas voltando para o episódio 23, todo mundo viu que no preview a Mama Hawk estava sendo golpeada, né? É pelo golpe estelar. Ela vai tentar matar o Meliodas. E para quem não sabe como funciona esse golpe estelar, ela vai cumprindo e conforme o número vai aumentando, o seu poder vai aumentando gradualmente. Então ela já usou esse golpe contra o Meliodas naquela batalha onde ele morreu. Mas como o próprio Mons-Pierre falou, o Meliodas foi a segunda pessoa que mais aumentou esses ataques. Então galera, você deve estar pensando, o Meliodas vai ter uma luta difícil. Nada disso. Pois os seus sentimentos foram roubados pelo Rei Demônio. E ele acabou voltando. E quando ele volta, ele volta aquele ser como ele era antes quando comandava os 10 mandamentos. Apesar dele parecer normal, ele não vai estar normal. Pois ele vai até brincar com a Derire, mas ele vai fazer o Mons-Pierre e a Derire virar pó. Isso mesmo que vocês entenderem. Lembrando galera, eu posso fazer um vídeo detalhando a volta de Meliodas. Como vai ser? Se vocês fizerem, é só vocês comentarem, beleza? Mas já que o Meliodas está com sangue frio, eliminando todo mundo que está à sua frente, vamos para um outro momento. Onde o Grey Horde vai aparecer. Um dos 10 mandamentos. E finalmente ele vai revelar o seu mandamento. Não matarás. Ou seja, todo mundo que mate uma pessoa em sua frente terá a sua vida roubada. E isso que vai acontecer com o Doge. Todo mundo lembra daquele personagem. O Grey Horde vai fazer diversos casulos e ele vai acabar matando um desses casulos. E assim ele vai ter a sua vida roubada. E pela primeira vez o Grey Horde vai usar o seu mandamento no anime. Mas indo para o momento mais interessante. Finalmente a Merlin vai aparecer. Muitas pessoas perguntam, onde que está a Merlin? Meu Deus, se tudo aconteceram, o Merlin desmorreu e a Merlin que não aparece. Mas galera, ela estava petrificada no chão, ela não poderia fazer nada. Mas brincadeiras à parte, ela vai aparecer nesse episódio com o mandamento de Galã desfeito. Com seu corpo natural. Pois ela acaba falando que fez diversos experimentos e acabou quebrando o mandamento de Galã. Mas não terminou por aí galera. Pois o Grey Horde vai jogar enxame de insetos nela. E a Merlin vai matar todos os insetos. Mas o mandamento do Grey Horde não funciona na Merlin. E ela acaba explicando que a sua magia é infinita. Por isso o seu tempo de vida não é roubado. Ou seja, ela não é afetada pelo mandamento do Grey Horde. E não terminou por aí galera. Ela acaba falando que ela não é uma humana. E ela é filha do Belial Lin. Eu espero estar pronunciando certo. E ela revela até o seu verdadeiro nome. Que é isso aí que está na tela. Aí você fala, caramba eu não estou entendendo nada. Ela mesmo fala que é difícil um humano pronunciar o nome dela. Mas enfim galera. A Merlin vai arregaçar nesse episódio 23. Lembrando-se toda nos pontos fortes. Vocês vão ver que essa garota vai aprontar junto do Meliodas. Falando do Meliodas galera. Nós vamos falar um pouco sobre o Fraudin. Todo mundo sabe que ele está no corpo de Drifus. Há muito tempo. Então nesse episódio os Zaratras junto com o Hendrickson. Vão repelir o Fraudin dentro do corpo do Drifus. Com a magia de Zaratras. Que se chama Purificar. Então ele saindo do corpo de Drifus. O Drifus vai lutar contra ele. Mas não apenas isso. Vai aparecer o Meliodas do nada. Aquela imagem que apareceu no preview. Mas prestem atenção. O Meliodas tem a habilidade de clones. Então esse cara que aparece no preview. É um clone de Meliodas com um poder de 30 mil. E o verdadeiro tem 60 mil. E só um esse de 30 mil vai arregaçar o Fraudin. De tal maneira galera. Mas galera tem um porém. Como o Fraudin está há muito tempo no corpo de Drifus. Ele já criou um laço digamos assim com os humanos. Então galera digamos assim que no episódio 23. Vamos ter um momento meio que triste. Pois o Gryamore vai fazer uma barreira no Fraudin. E não vai soltar ele. Pedindo para que seu pai não matasse ele e nem ninguém. Mas galera quem disse que o Meliodas vai perdoar. O Meliodas não vai perdoar e vai aniquilar o Fraudin. Mesmo tendo esse momento. É muito bacana galera. Aqui a gente vai ver que mesmo o Fraudin sendo um demônio. Ele consegue sentir um sentimento pelos humanos. E o Meliodas não vai perdoar. Eliminando 3 mandamentos de uma só vez. Em um único episódio. Esse é o verdadeiro Meliodas que muitas pessoas não conheciam. Com sangue frio. Então galera esses foram os pontos fortes dos 7 capítulos do mangá. Que a gente acabou analisando. Lembrando que capítulos a mais e a menos podem ser adaptados. Isso é muito relativo como eu sempre falo para vocês. Mas se você gostou desse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like. E também veja os vídeos anteriores que vai estar no card aqui em cima. Então galera muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!